Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho o cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos, estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora iniciar mais uma das nossas aulas. Vou colocar minha apresentação aqui e vamos lá para a nossa aula de ciência do sétimo ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para a gente é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, tudo tem sido preparado com muito carinho para vocês. Então saber que vocês estão aí do outro lado assistindo as aulas, aprendendo junto com a gente, participando, tirando as dúvidas com os professores quando chegam na escola é muito gratificante. Então obrigado por estarem aqui novamente. E na aula de hoje a gente vai falar sobre, eu sei que alguns de vocês já devem saber qual é o tema da nossa aula, porque viram lá no primeiro slide, mas para quem ainda não sabe vamos descobrir juntos agora. A aula de hoje vai ser sobre temperatura, calor e sensação térmica. Agora, será que esses três termos são a mesma coisa? Será que temperatura, calor e sensação térmica quer dizer a mesma coisa? O que é que vocês acham? Me respondam aqui no chat que eu quero dar uma conferida para saber o que vocês sabem. Então, temperatura, calor e sensação térmica não são a mesma coisa. Tem diferença entre os três e a gente vai aprender essa diferença hoje aqui na nossa aula. Então, qual é a diferença entre os três? Vamos descobrir agora. Primeiro, a gente vai falar sobre o calor. Então, como é que a gente pode definir o calor? Calor, na verdade, é a energia que ela é transferida de um corpo para o outro com temperaturas diferentes. Quando esses dois corpos estão em contato. Por exemplo, se eu tenho dois objetos aqui, um deles está quente, o outro está mais frio, aquele objeto que está quente, quando ele entrar em contato com o outro que está mais frio, ele vai passar calor para esse objeto que está mais frio. Então, essa transferência de energia, ela acontece sempre nesse sentido. Daquele que tem mais energia, aquele que tem mais calor, para aquele que tem menos energia. Ou seja, aquele que tem menos calor. E esse calor, essa energia, geralmente ele é medido na unidade que a gente chama de Joule, que é representado pela letra J. Então, aqui só para vocês entenderem. Quando a gente tem aqui um líquido, que ele vai estar quente dentro de um recipiente, e esse líquido, ele vai estar no ambiente que vai estar mais frio do que ele, o que é que ele vai fazer? Esse calor, ele vai se dissipar no ambiente, ele vai trocar calor para o ambiente. Como o líquido que está ali está quente, ele vai dar calor para o ambiente que está mais frio. Por isso que depois de um tempo, a gente vai ver que o chá, o café, vai estar frio ali dentro da xícara, porque ele trocou calor para o ambiente, né? Ele passou toda aquela energia que ele tinha para o ambiente que tinha menos energia. Então, sempre é nesse sentido a transferência. daquele objeto, né, que está mais quente, para aquele outro que vai estar mais frio. Agora, vamos entender o que é a temperatura. A temperatura, na verdade, é a movimentação das partículas que a gente chama de átomos ou moléculas. Os átomos, eles formam as moléculas, e esses átomos, eles estão presentes em tudo que é matéria. E o que é matéria? A gente já estudou. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Eu sou matéria, esse computador é matéria, você que está aí do outro lado também é matéria, a minha roupa também. Então, tudo isso que a gente pode quantificar, quantificar a massa e o espaço que ele ocupa, a gente chama de matéria. Então, toda matéria é composta por esses átomos. E a temperatura, na verdade, ela é resultado da movimentação desses átomos. Então, quanto mais esses átomos estão ali se mexendo, né, quanto mais eles estão se agitando, maior vai ser a temperatura daquele objeto. Quanto menos esses átomos se mexem, menor vai ser a temperatura daquele objeto. Isso, só para a gente fazer uma analogia aqui, né, Quando a gente está aqui, ó, fazendo esse movimento de esfregar as mãos, a gente está agitando, a gente está agitando, então a gente percebe que vai ficando mais quente. Quanto mais rápido a gente movimenta as mãos, mais quente vai ficar. Se eu começar a movimentar bem devagarzinho, eu quase não vou sentir que está quente, a temperatura vai ficar bem mais baixa. A mesma coisa acontece com os átomos que estão formando tudo, né, formando o nosso corpo, formando a nossa roupa, formando toda a matéria que existe. Quanto mais esses átomos se agitam, mais eles elevam a temperatura daquele objeto. Quanto menos eles se agitam, mais frio vai estar aquele objeto. E a gente vai perceber isso com esse simulador que eu vou colocar para vocês aqui, para a gente ver a diferença, né. Então, quando está um ambiente frio, um objeto frio, os átomos vão estar se comportando de um jeito. Quando esse ambiente estiver mais quente, ou esse meio estiver mais quente, aí esses átomos vão estar se comportando de outro jeito. Vou abrir aqui para vocês verem. Então, esse simulador aqui, ele vai mostrar para a gente como é que esses átomos se comportam em cada um dos estados da matéria. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou pegar, vou mudar, vou colocar a água, para a gente ver como é que a água se comporta. Vou mudar a unidade de medida, vou botar em graus Celsius. Então, eu consigo controlar aqui a temperatura. Vou botar mais gelo, mais gelo, mais gelo. Pronto. A temperatura, nesse caso aqui, está em menos 258. Cada bolinha dessas aqui, tanto vermelhas quanto brancas, são átomos. Olha como é que os átomos estão se comportando. Eles estão se agitando? Eles estão se mexendo muito? Ou eles estão mais parados? O que é que vocês estão percebendo aí nessa imagem que está aparecendo na tela? Esses átomos, eles estão mais juntinhos, paradinhos. Eles não estão se movimentando muito. Isso quer dizer que eles não estão produzindo muita energia, muito calor. Então, a temperatura está baixa, que é o que a gente está vendo. Menos 258, a temperatura está bem baixa. Agora, vamos aumentar essa temperatura e ver o que é que vai acontecer com esses átomos. Vou parar aqui. Olha, está em 127 graus. Olha como os átomos estão se comportando agora. Eles estão se agitando muito. Então, eles estão produzindo muita energia aí. E a temperatura está mais alta. Então, quanto mais esses átomos se mexem, mais eles se movimentam, maior é a temperatura. Quanto menos eles se mexem, menor vai ser a temperatura. Deu para entender aí? Vamos lá prosseguir aqui com a nossa aula, então. Então, a gente já viu o que é calor e a gente já viu também o que é a temperatura. Agora, falta só uma coisinha para a gente ver daquelas três que a gente propôs lá no início da nossa aula. Que é justamente o que a gente chama de sensação térmica. Vamos lá ver. Então, antes da gente ver a sensação térmica, vamos ver só uma característica aqui da temperatura. Essa temperatura, que a gente já viu que é resultado da movimentação dos átomos, das moléculas, ela pode ser medida de formas variadas. Cada lugar acaba tendo uma unidade de medida. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente costuma medir a temperatura em grau Celsius, que é representado por essa bolinha aqui, ó. E o C, isso é o grau Celsius. É a unidade de medida de temperatura que a gente usa aqui. Agora, lá nos Estados Unidos, eles não costumam medir a temperatura em grau Celsius. Eles medem em Fahrenheit, que é essa bolinha com a letrinha F aqui representando. Mas, o interessante é que não é a mesma coisa. Por exemplo, aqui quando for 10 graus, se eu quiser dizer que lá nos Estados Unidos está fazendo 10 graus Celsius, como eles não usam grau Celsius, eles usam Fahrenheit, eu vou ter que transformar esse número na unidade de medida deles. Porque 10 graus Celsius não quer dizer 10 graus Fahrenheit. São medidas diferentes, que eu vou mostrar daqui a pouquinho qual a diferença entre elas. E, quando a gente fala, assim, nos trabalhos científicos, eles não... Nos trabalhos que os pesquisadores desenvolvem nos laboratórios, geralmente eles não usam nem Celsius nem Fahrenheit. Eles usam grau Kelvin, tá? Então, Kelvin, Fahrenheit e Celsius são três unidades de medida para a temperatura. Vamos lá. Só para vocês entenderem isso. Quando a gente... Aqui, a água, por exemplo, está em 0 graus Celsius. Se eu estivesse lá nos Estados Unidos, isso quer dizer 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit. Da mesma forma que 0 graus Celsius, quer dizer 273 Kelvin. Então, tem essas diferenças. Então, isso daqui é a temperatura de congelamento da água, né? Que é o ponto de fusão, solidificação... O ponto de solidificação da água é 0 graus Celsius. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin e a 32 Fahrenheit. A ebulição da água, geralmente... Geralmente não, né? A ebulição da água, ela ocorre em 100 graus Celsius. 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin e 212 graus Fahrenheit. Como é que a gente faz, então, para transformar? Toda vez que eu quiser transformar graus Celsius em Kelvin, é só eu pegar aquela temperatura daquele momento e somar com 273,15. Por exemplo, se eu quiser transformar 5 graus Celsius em Kelvin, eu vou pegar 5 mais 273,15, que vai dar 278,15 Kelvin. Pronto. Já fiz a continha e transformei Celsius em Kelvin. Se eu quiser transformar Kelvin em Celsius, eu faço o contrário. Eu tenho que pegar aquele valor que eu tenho e diminuir 273,15. Então, se eu tiver 5 Kelvin e quiser transformar isso em graus Celsius, eu vou pegar 5 menos 233, que vai dar quanto? Dá 268,15 Celsius. Menos 268,15 graus Celsius. Tá? É assim que a gente faz. Se eu quiser transformar graus Celsius em Fahrenheit, eu tenho que pegar aquele valor, multiplicar por 1,8 e depois somar com 32. Se eu quiser fazer o contrário, transformar Fahrenheit em graus Celsius, eu tenho que diminuir 32 daquela temperatura que eu já tenho e dividir isso por 1,8. Parece um pouquinho complicado, mas na verdade não é complicado. A gente tem várias plataformas hoje que fazem esse trabalho pela gente, para a gente não precisar ficar fazendo essas contas. Se vocês colocarem aí no Google, ou então simplesmente apontarem a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, vocês vão ser encaminhados para uma plataforma que faz essa conversão. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que isso acontece. Clicando, procurando aí como transformar Celsius em Fahrenheit ou em Kelvin, ou então apontando a câmera para aquele QR Code que eu coloquei, vocês são encaminhados para essa página daqui. Aí o que é que vocês têm que fazer? Vai aparecer esse quadrado com esses valores. Aqui ele está dizendo, ó, para eu transformar 0 graus Celsius em Fahrenheit, ele já fez automaticamente para mim. 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 Fahrenheit. Então, deixa eu botar aqui, deixa eu ver, 55, ó, 55 graus Celsius é a mesma coisa que 131 Fahrenheit. Aí aqui embaixo ele está explicando como é que ele chegou a esse resultado. Ele pegou os 55 graus que eu dei, multiplicou por 1,8, que está aqui representado por 9, 9 dividido por 5, e somou com 32, e deu, então, 131 Fahrenheit. Agora, se eu quiser fazer o contrário, eu posso mudar também aqui, ó, essas duas setinhas é para a gente definir qual é a escala. Eu quero pegar Kelvin, então, e transformar ele em Celsius. Deixa eu trocar aqui. Pronto, 55 Kelvin é a mesma coisa que menos 218,15 Celsius. Ah, vamos dizer que eu quero agora ver 0 Kelvin, quanto é que vai dar em graus Celsius. Vamos lá. 0, vou botar aqui o 0. Ó, 0 Kelvin é a mesma coisa que menos 273,15 graus Celsius. Então, a gente tem várias, como eu falei, né, a gente tem várias plataformas hoje que ajudam a gente nesse processo de converter essas unidades de medida. Mas, pensando nisso, né, a gente tem essas ferramentas hoje, sim, mas vocês precisam compreender como é que esses processos acontecem. Porque aí, muitas vezes, a gente tem impressão que o computador faz tudo sozinho. Mas, na verdade, alguém teve que inserir aquela programação ali nele. E essa pessoa precisava fazer esse cálculo. Então, se ela precisava fazer, a gente tem que saber também fazer para poder interpretar isso. E a atividade de vocês, nesse momento, vai ser transformar essas unidades de medida. Eu quero que vocês transformem 20 graus Celsius em Kelvin. Eu quero que vocês transformem 10 graus Celsius em Fahrenheit. Depois, 230 Kelvin em graus Celsius. E, por último, 65 graus Fahrenheit em graus Celsius. Podem utilizar essa plataforma que eu mostrei para vocês. É só pesquisar como transformar graus Celsius em Fahrenheit, que já vai aparecer. E vocês vão ter 4 minutos para fazer isso. Valendo a partir de agora. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto